Meus amigos do YouTube, hoje são 9 de agosto de 2020 e eu vou registrar a vinda do Papa Romeu, Vitor Bravo Quilo, vindo de Belém do Pará. Vou dar uma pausa agora e filmar quando ele estiver maior aí, para vocês. Pronto, meus amigos, aqui está ele de novo, Vitor Bravo Quilo, vindo de Belém do Pará. Vitor Bravo Quilo, vindo de Belém do Pará. Vitor Bravo Quilo, vindo de Belém do Pará.